Minutos com Deus, a mensagem diária de Dom José Luiz Ferreira Salles, Bispo de Ocesano de Pesqueira. O paraíso, ó meu Senhor, o paraíso. Bendita seja a luz do dia, bendito seja quem tudo cria, bendito seja o fruto sagrado da sempre puríssima Virgem Maria. Espírito Santo, nesta manhã tomo meu coração aberto à palavra de Deus, tomo meu coração aberto à bondade, tomo meu coração aberto à beleza de Deus, todos os dias. Amém. Ó meu Senhor, o paraíso. Amados irmãos e irmãs, com alegria chego à sua casa, nesta sexta-feira da 17ª semana do Tempo Comum, dia 2 de agosto. O evangelho de hoje é de São Mateus, capítulo 13, versículos 54 a 58. Convido você para refletir e rezar comigo os versículos 57 e 58. Vamos ouvir com atenção. A palavra de Deus é luz, que nos guia na escuridão, é semente de paz, de justiça e perdão. A palavra de Deus é luz, que nos guia na escuridão, é semente de paz e justiça e perdão. Jesus disse, um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família. E Jesus não faz ali muitos milagres, porque eles não tinham fé. O mestre vive uma experiência semelhante à dos profetas, que também foram rejeitados, desprezados, até mortos de forma cruel. Porque eles não tinham fé, Jesus não pôde fazer ali em Nazaré muitos milagres. Compreendo porque na minha vida também não acontecem muitos milagres. Nós também temos uma fé fraca, querendo que tudo seja provado, justificado da forma como pensamos. Muitas vezes não aceitamos o diferente, que o projeto de Deus seja diferente do nosso. Temos dificuldade em aceitar verdades de pessoas com quem convivemos, iguais a nós. Às vezes nos escandalizamos com um Deus acolhedor, bondoso, com as palavras dos profetas do nosso tempo, que apelam com força e determinação aos homens e mulheres de boa vontade, para uma maior coerência de vida. Não só a nível pessoal e familiar, mas também política e social. Nos falta a fé. E por isso, não enxergamos além do nosso egoísmo. Rezemos. O coração de quem se entrega a oração tem mil histórias para contar. Senhor Deus, que vossa copiosa redenção dada a nós em Jesus, vosso Filho, nos sustente e nos fortaleça em nossa peregrinação nesta terra, para que possamos levar a todos o autêntico Espírito de Cristo para a edificação do vosso reino. Amém. Chuva de bênçãos derramar Chuva de bênçãos derramar Brilhe em nossa vida a bênção e o amor de Deus, nosso Pai Criador, de Jesus, nosso irmão Salvador e do Espírito Santo, fonte de amor que nos une. Abençoe-nos, o Deus cheio de amor e de bondade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fique em paz, fique com Deus e tenha um dia abençoado. Você ouviu Minutos com Deus com Dom José Luiz Ferreira Sales, Bispo de Ocesano de Pesqueira. Ocesano de Pesqueira. Obrigado.